Transcrição Brasileira Bravo Studios França, março de 1918 Açúgue New Haven, Connecticut, seis meses antes Sai logo daqui, seu fedido e pulguento Sai daqui, vai revirar o lixo de outra pessoa Vai! Sai da rua! Vem, vai! Vem, vai! Quando meu irmão vestiu o uniforme do Exército dos Estados Unidos, Eu fiquei extremamente orgulhosa. Em 1917, o nosso país entrou em guerra contra a Alemanha. Em todos os cantos do país, milhares de jovens atenderam o chamado para lutar na guerra. Eram apenas rapazes. Bom, eles eram chamados de rapazes. E o meu irmão Robert era um deles. Quando os americanos entraram na guerra em abril de 1917, os franceses e os britânicos já estavam combatendo o poderoso exército alemão há três longos anos. Eles estavam desanimados, mas felizes em saber que nós estávamos chegando para ajudar. Essa é a história verdadeira de uma amizade muito especial que o meu irmão fez enquanto treinava para a guerra. Ah, não. Nem pensar. Sai daqui, vira-lata. Sai daqui. Esquerda, esquerda! Esquerda, direita, esquerda! Descansar! Chega de moleza, rapazes. Temos apenas quatro semanas para transformá-los em soldados. Se esforçaram no treinamento, trabalharam em equipe e foram disciplinados. Mas agora é hora da ação! É por isso que estamos aqui! O quê? Come esse cachorro! Sai! Sai daqui! Forra! Forra! Três anos após a Alemanha ter invadido! Sai de cima de mim! Não, não! Eu não tenho mais comida! Sai daqui! Cho! Sai! Vai me meter em encrenca! Agora o general Bursing vai mudar essa situação! Cho! Cho! Vai! Vai embora! Quando chegarmos lá, teremos que adotar um método ofensivo! Pelo menos ele está preparado! Esse cachorro pertence a algum de vocês, soldados! Sai! Percebi que está de olho nele, soldado Conroy! É melhor dar um osso para esse cão! Parece que ele está precisando! Pelotão! Atenção! Dispensados! Ótimo! Vamos, garoto! Ouviu o sargento! Vem comigo! E foi assim que o meu irmão Robert conheceu seu novo amigo! Rápido! Como de uma vez! Não estou num piquenique! Ah! Aquele vira-lata de novo! O sargento disse para alimentá-lo! Não cozinho para cachorro! Biscoito! Talvez ele seja o único aqui que gosta da sua comida! É melhor ser bonzinho com ele! Fazendo comida para cachorro! Absurdo! Sabe mesmo fazer amizades, né Olson? É claro que sei! Sempre! Você achou um novo amigo, Conroy? Não! Na verdade, foi ele que me encontrou! Não foi, garotão? Não acredito que o sargento deixou o cachorro ficar! Ele deve sentir pena da gente! Tudo bem, olha só! O sargento pode ter liberado, mas o coronel não vai aceitar isso! Vai ver, o sargento quer uma mascote! Vai dar um outro visual à nossa unidade! E outro cheiro também! Não, peraí! Não! Conzinho feio, pá! Não! Não! Ei! Ei! Presta atenção! Presta atenção! Fica aí! Não! Fica! 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 Isso! Você dorme aí! No chão! Não na minha cama! Ótimo! Boa noite, garoto! Chega de moleza, pessoal! Todos de pé! Saiam da cama! Esquerda! 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 Direita! Esquerda! Esquerda! Vou ver! Baixem! Esquerda! 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 Corram! Corram! É para escalar a barreira, Clayborne! E não para atravessar lá! De quem é aquele alvo? Ei, garoto! Vai pegar! Esse seu cachorro é único, Convói! Nem do som dos tiros ele sente medo! Muito bem, soldado! Obrigado, sargento! Eu não falei com você! Seu tiro não passou nem perto do alvo! Eu estava falando com o cachorro! Agentes espés, ouçam! Coloquem um atrás do outro! E não? Não! Volte para a filha, Convói! Tente de novo! Põe esses óculos no rosto, Schroeder! O inimigo foi para o outro lado! Eu adorava as histórias que o Robert me contava sobre o cachorrinho que treinava com ele com o Pelotão! Pelotão! As cartas que ele me mandava estavam cheias das proezas caninas do Stubb! Eu fiquei contente em saber o quanto aquele cachorro deixava meu irmão feliz! Descansar! Olhem isso! Esse cachorro está fazendo o mesmo treinamento e está muito mais em forma do que a maioria de vocês! Todos aqui presentes podem aprender alguma coisa com ele! Espero que você possa ficar com ele, Conroy. Estamos no exército, meu amigo! Nós só precisamos daquilo que nos dão! E animais de estimação estão fora! Isso não importa! Eu vou ficar com ele! Na verdade, eu já pensei até num nome! Stubby! Um nome perfeito para um cachorrinho perfeito, né? Gostou, Stubby? Rapaz! Eu só sei de uma coisa! Quando o Coronel descobrir, até nunca mais cachorrinho! A guerra avança na Europa! Todo o continente está em convite! São vocês, rapazes! Vocês são a divisão Yankee! Você também é, Stubby! Posso saber o que este cachorro está fazendo aqui? Pelotão, atenção! Estamos numa base militar, não num abrigo para animais! De quem é este cachorro? Meu! O cachorro é meu, Coronel, senhor! Eu não acredito nisso! Você treinou este cachorro, soldado? Sim, senhor! Não foi difícil, senhor! Daqui a pouco, ele vai latir comandos militares! É... senhor? O que sugere que façamos com ele? Muito bem! Contanto que ele continue um bom soldado, será tão bem-vindo no exército quanto qualquer homem! Continuem, soldados! Você não existe, Stubby! O que Powder está fazendo foi amado? Não, não, não! Estou fechando o tempo de que a gente aprende são tão bonitas. Estou fechando o tempo de que... Não se diz para a saúde. A v Mhm! A v O quê? A v limited bilhão, questione do que se fala com o vazio. Tirem as máscaras de gás! Tirem! Tirem agora! Saiam rápido! Vão! 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 É gás lacrimogênio, soldados! Mas na guerra, vocês enfrentarão gás ainda mais tóxicos! Mantenham as máscaras à mão em todos os momentos e acostumem-se! Aprendam a viver com elas! Muito bem, Stubby. Pega! Anda! Vai! Eu desisto, Stubby. Você é muito rápido! Estou muito bem! Esquerda! 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 Direita! Esquerda! E a volta a volver! Arxar! Esquerda! 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 Direita! Esquerda! 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 Direita! Esquerda! Pilotão! Vão! Direita a volver! Descansar! Muito bem, rapazes. Vocês evoluíram muito. Você também, Stubby. É, é exatamente isso. É hora do rango, amigão. Ah, Stubby, olha o que eu fiz pra você. Biscoito? Tem alguma coisa pra comer que não seja comida de cachorro? Mas eu não falei com você, Olson. Eu só falei com o Stubby. Como parou aqui, Schröder? É, você é alemão, não é? Se um alemão não se alista, ele é um desertor. O quê? Significa que fugiu do alistamento. Foi por isso que se alistou? Já percebeu como as pessoas olham pros alemães hoje em dia? Se eu não me alistasse, nunca poderia me considerar americano. Ei, quer saber, Schröder? Para mim, você é americano. Eu vi vocês se transformarem em soldados. E estou muito orgulhoso. De você também, Stubby. Espero que você fique aqui pra cuidar do próximo grupo de soldados. Muito bem. Nesse fim de semana, quero que escrevam suas cartas e se despeçam. E orem para que em breve possamos voltar sãos e salvos para casa. Viajamos segunda noite. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Comande o seu pelotão, sargento. Dispensados! O Robert me contou que ele e os outros rapazes ficaram assustados quando finalmente perceberam que era hora de ir para a guerra. Antes de partir da base, o Robert me escreveu uma última carta, mas eu só recebi quando ele já estava na França. Na carta, ele dizia o quanto iria sentir a minha falta e que estava de coração partido por precisar se separar do Stubby. Agora não, Stubby. Eu fiquei muito preocupada e fiz muitas preces para que ele voltasse logo para casa. Stubby, para. Isso também é difícil para mim. Você vai ficar bem. Eu voltarei num piscar de olhos. Olha, eu tenho um presente para você. Parado, Stubby, parado. Olha só que garotão bonito. Está bonitão, Stubby. Vamos lá. Eu prometo. Ele estará aqui quando você voltar. Vou cuidar direitinho dele. Ouviu isso, Stubby? A comida está garantida. Ficca aí Stubby. Não se preocupe. Eu volto logo. Anda com o Roy! Entra na vila! Vamos lá! E arrojar! O controle de, quem nos parece iria. Jesus está dirigido à palestra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Parece que eles passaram para o inferno. É por isso que estamos aqui, eu acho. O que é isso, o que é esse cachorro? Como era de se esperar, o Stuby arranjou um jeito de se mostrar útil. Ele começou espantando todas as pragas das trincheiras. Ai, eu estou com fome. Alguém me diz que tem café da manhã. Estamos sendo atacados. Rodeja-se. Longe-se. Todo mundo no chão. Médico. Médico. Fica no chão. Calma, calma, vamos lá. Vamos encontrar o médico. Desde o primeiro dia na guerra, o Stuby assumiu uma missão. Ele resgatou muitos soldados que foram soterrados. E merra o caminho. Vamos. O Robert ficou muito orgulhoso. Homem ferido. Estamos passando. Assumam suas posições. Nós temos que conter-nos. Fiquem aí. Fiquem atentos aos ataques. Vem cá, sargento. Olha. Eu não acredito. Seja bem-vindo à divisão, Yang. Muito bem. Nós não podemos baixar a guarda. Desta vez, os Shukuts só vieram dar as boas-vindas. Vamos andando, Yang. Vamos andando. Vocês não vão nos salvar se ficarem aqui mofando na fila. Vamos. Próximo. Eu acho que eles não gostam da gente. Eu achei que Yang fosse um elogio. Licença. Pode dar um pouco para o meu cachorro? Para o seu cachorro? Você ficou maluco, Yang. Ele é um soldado. É a mascote da divisão e se chama Stubby. Não está vendo a plaquinha? Um alemão está me dizendo para servir comida francesa para um cachorro americano. Ai, essa guerra está cada vez mais maluca. O quê? Eu sou americano. Claro, claro. Você é americano. Ele é americano. Você entendeu ou não? Para mim, ele tem cara de Shukuts. E você tem cara de idiota, seu croissant. O quê? Já chega, já chega. Viemos lutar contra Shukuts e não uns com os outros. E agora, um beijinho. Pronto, assim é melhor. Agora somos todos amigos. Stubby, fica calmo. Fica calmo. Vem cá, fica calmo, Stubby. Você é americano? Então, deve ser o Conroy. Acertei? Acertou. Eu sou o Conroy. Eu me chamo Gaston Baptiste, sou do terceiro regimento e vamos trabalhar juntos a partir de agora. O meu capitão disse, procure um homem que anda com um cachorrinho. Sério? Sério. Seremos você, eu e o seu amiguinho. Você vai ficar tão perto dos alemães que vai sentir até o cheirinho deles. Você já usou uma dessas antes? Já sim, no treinamento básico. Ela também é ótima para cortar queijo. Quer povar um pedaço? Eu sinto muito por esse agororoba horrível que o cozinheiro chama de comida. Estamos na guerra, eu entendo. Não, não tem desculpa para isso. Napoleão disse, um exército luta melhor de barriga cheia. Ou seja, precisamos encher a pança com boa comida. Voilà. É, então, o que nós vamos fazer exatamente? Você sabe andar a cavalo, não sabe? Sei, sei, sim. Quer dizer, eu não sou muito bom nisso, mas sei lá, eu sei me virar. Ótimo, porque nossos oficiais decidiram que nós devemos espiar os alemães. Você, eu, eu, Salty. Na verdade, o nome dele é Stubby. Tá bom, mas antes, vamos comemorar. Ah, não. Não, mas é vinho. Você não bebe vinho, soldado americano? É, eu nunca bebi vinho e com certeza isso é contra o regulamento. Regulamento? Que regulamento? Nós estamos na guerra. Sem vinho, nós, franceses, não teríamos sobrevivido esses três anos. Por isso, eles nos dão umas garrafas. O exército francês dá vinho pra vocês? Acredite, mon ami. Nós, franceses, saímos do leite de nossas mamães direto pra uma garrafa de vinho. Ouviu, Stubby? Eles ganham vinho. Vamos lá, então. Conrai, Conrai, o que houve? É, pelo visto, eu tenho que ir com ele. Sorte a sua. Vocês dois, venham comigo. Isso é horrível. Está tudo destruído. Tudo. Bom, acho que nem tudo. Stubby, do chão! Venham, amigos. Essas bombas são nossas. Estamos revidando o que eles fizeram mais cedo. Achei que estivesse nos atacando. Em breve, saberão diferenciar o ataque deles do nosso. E aí, voa lá. Aqui estamos. O novo olhar de vocês. Bons sonhos a todos. Todos de pé, soldados! Campeão, todo mundo de pé! Vamos lá, Convroy. Me deixe dormir mais um pouco, Stubby. Por favor, só mais um minutinho. Desculpa. Agora está tudo bem. Levanta. Tudo bem? Eu já acordei. Já acordei. Estou acordado. Já levantei. Você já fez isso alguma vez? Sim, calma. Tudo vai dar certo. Já fiz isso muitas vezes. Onde achou o cachorro? Ah, é... Ele vivia na rua. Se juntou a nós durante o treinamento. Ele não é muito bonito. Ah, talvez não seja, mas ele tem muita personalidade. Ele é como eu. Não sou o carro mais bonito do mundo, mas sou forte e adorável. O lugar é esse. Conseguimos ver tudo daqui. O que você vê? O que você vê? Olha. É gás. Temos que soar o alarme. Vamos lá. Os carvalhos voltem. Esperem, voltem. Oh, não. Stuffy, vai! Avisa o pessoal, Stuffy. Vai! Ganhões preparados. O que foi, Stuffy? Tá bom. Gás! 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 Vamos! Vamos! Olá, cachorro! O cachorro está tentando nos avisar, todas para suas casas e coloquem as máscaras. Quem encontra ele? Stubb! Ah, não. Não temos uma máscara sobrando. O que faremos? Espera. Eu já sei. Só um minutinho. Está tudo bem, Stubb. Está tudo bem. Fica calmo. Você foi ótimo. Calma, amigão. Fica calminho. Está tudo bem, Stubb. Está tudo bem, Stubb. Está tudo bem. A CIDADE NO BRASIL Prefeitura A CIDADE NO BRASIL Que bom que tudo passou. Como você está? Olá! Vem cá, cachorrinho! Agradeço em nome de todo o vilarejo. O nome dele é Stubb, moça. Ah, Stubb, você é o nosso herói, Stubb. Nas cartas, o Robert sempre comentava como o Stubb era amado por todos. Venha! Ah, quanta coragem! Muito obrigada! O heroísmo daquele ser tão pequeno fazia com que o meu irmão suportasse o passar dos dias. Pois é, mas elas foram muito generosas. É, foram, mas faltou a carne. Hum, agora essa guerra ficou interessante. Hum, como um grande mágico, estou aqui fazendo mágica com um pequeno coelho. Ainda, Olsen. Agora você tem que jogar o colchonê. Jogar o quê? Isso. Não joga muito longe, não muito perto. Não, 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 não. Deixe que eu explique. Você precisa jogar o colchonê a uma distância de seis a dez metros do ponto de partida. Entendeu, Olsen? Agora você joga o colchonê. Tudo bem. Você consegue, Olsen. O que o senhor pegou o colchonê? Alguém faça alguma coisa! Irralada, fedormento! Stubby, me dá, Stubby, a bola. Ah, merci! Não pode, Stubby. Você não pode pegar o colchonê. Petanca é um jogo serríssimo para nós francesas, entendeu? A guerra começou por muito menos. Ah, desculpa. É que ele adora brincar com bolas. Hum, voilà. Está pronto. Agora nós já podemos comer. Ah, desculpe a minha falta de educação. Afinal, esse coelho também é seu, Stubby. Uau! Está muito gostoso. Pois é. Está muito saboroso. É. Bom deste aparte, né? E... acertei! Ponto para mim! Ponto! Olha, se quiser marcar um ponto... Está vendo aquela bola? Bata nela! O que acha de uma caminhada para gastar as calorias do jantar? Enquanto temos chance... Tá. Claro. Vamos, Stubby. Boa jogada. Boa jogada! Ah, está bem. Já entendi. Hum, eu não tenho tabaco, mas sempre levo esse cachimbo comigo. Foi um presente da minha esposa. Você nunca viu minha família, não? Nossa, três meninas. Isso. Jeanne tem 11 anos. Manon tem 8. E Madeleine tem 6. Elas são as donas do meu coração. Elas adorariam brincar com você, Stuby. E te levariam para a floresta para correr atrás de um sanglier. É mesmo? Sanglier? O que é isso? São javalis. Você sabe, eles têm presos. Ah, claro, entendi. As suas filhas correm atrás de javalis? Correm. Um dia serão ótimas caçadoras. Sério? E você, tem família? A minha irmã, Margaret, é como uma mãe para mim e para as minhas duas irmãs mais novas. Ela cuidou da nossa mãe antes dela falecer e o meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos. Mas eu espero construir uma família um dia. Ah, é maravilhoso. Minha esposa, Alice, como se diz, ela me irrita o tempo todo, mas eu não mandaria nada nela. Quando as viu pela última vez? Bom, foi há mais de 2 anos. 2 anos? Nossa, já faz muito tempo mesmo. Não se sente sozinho? Claro. Bom, às vezes. Mas agora que os americanos estão aqui, a guerra vai acabar em breve, não é? Dois reis! Eu ganhei! Olha só, eu tenho dois reis. Ganhei de você, Yankee. Não, não, espera um minuto. Vamos com calma, está bem? Eu tenho um flush. Então, eu ganhei. Flush? Flush, 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 flush. Que história é essa de flush? Um rei sempre será um rei. Você sabe, o rei é o melhor. Então, antes de ser soldado, o que fazia? Eu era chefe no meu próprio restaurante. Um ótimo restaurante. Ah, então é por isso que você cozinha tão bem. Um chefe francês de verdade está cozinhando para nós, Stubby. O que acha disso, hein? Foi assim que eu aprendi a sua língua. E você, o que faz? Eu trabalhei numa loja de ferragens vendendo pregos e parafusos. Não é um bom emprego, mas é o meu lar. Sinto falta. Nós, franceses, nos sentimos em casa em qualquer lugar. O importante é ter comida, vinho e uma boa companhia. Amigo, numa noite como esta, podemos nos esquecer da guerra. Nós ouvimos o ataque e viemos o mais rápido possível. Onde devemos ficar, sargento? Nós estamos com a vantagem, mas Clayborne está lá fora, em algum lugar. Nós precisamos resgatá-lo. Homem ferido! Estamos passando, se anda à frente. Cuidado! Olha lá, cuidado! Mr. B, anda. Vem comigo. Aonde você vai com o Roy? Eu não consigo ver nada. Stab! Fumaça a seiscentos e oitenta metros! Eu percebi que todos os dias eram perigosos e os nossos rapazes não tinham descanso. No final de abril de 1918, eu recebi a notícia de que a divisão Yankee tinha se mudado para uma nova zona de guerra, em Sespré. Olha ele ali! Eu nunca vou entender como esse vira-lata sobreviveu. Eu jurava que os alemães iam matá-lo. Ele teve muita sorte. Esse cachorro é tão corajoso. Queria ter metade da coragem dele. Coragem? Não tem nada a ver com coragem. É pura sorte. Confie em mim. Mr. Stab! Ah, Stab! Licença, Mr. Conroy. Desculpa. Olá. Oi, moça. É para o Stab. Fizemos essa roupinha para mantê-lo quentinho. E para agradecer por ele ter nos alertado sobre o gás. Ah, nossa. Muito obrigado. Merci beaucoup. Stab, como vai agradecer a essa moça gentil? Não, não. Assim não. Você sabe. Você mesmo é um cachorrinho muito esperto, Stab. Ah, eu tinha esquecido. Mas também tem uma coisa para o Stab. Meu sargento fez para ele. Não seja bobo, amiguinho. Isso vai salvar sua vida. Muito obrigado, Gaston. E mais uma vez, obrigado, madame. Tchauzinho, Stab. E... Mr. Conroy. Tomem cuidado, rapazes. Nós cuidaremos uns dos outros. E aí, como os três nos reterros. Um por todos e todos por um. Vejam só. Parece que a senhorita gostou de você, convoy. Oh! Robert, Stab e Gaston passaram os meses seguintes na trincheira Sibili, bem no caminho da Rota dos Alemães, que estavam tentando chegar a Paris, desesperadamente. Cada soldado, cozinheiro e médico cumpriu seu papel na guerra. Eu não fazia ideia de que a batalha de Cispré seria descrita como a maior batalha das tropas americanas na Primeira Guerra Mundial. E, infelizmente, meu irmãozinho e o cachorro dele estavam bem no meio disso tudo. Fico muito feliz em vê-los, Stab. Calma aí, amigão. Acho que ele se lembra de você, coronel. Senhor. Muito bem. A missão de reconhecimento chegou ao fim. Os alemães estão pressionando e eu preciso que todos os homens estejam na linha de frente. Sim, senhor. As suas ordens, coronel. O que aconteceu, Stab? O que houve? Calma. Devagar. Devagar. O que aconteceu, Stab? O que houve? Calma. Devagar. Devagar. O que aconteceu, Stab? Poderáva. l Vamos lá! Cuidado aí, meu rojo! Anda, vem comigo! Vamos criar uma armadilha para esses coitinhos. Estabe! Mãos ao alto! Larguem as armas! Calma, somos camaradas. Sim, você não é meu camarada. Você é meu prisioneiro. Mãos para cima! Bom trabalho, amigão. Agora deixa comigo. Andando. Você é muito corajoso, sabia disso? Ainda não acabou? Fiquem de olhos abertos! Eles vão voltar! Estabe! Estabe! Não! Estabe! Estabe! Alguém se machucou? Algum homem ferido? Estabe! 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 Não pode ser! Estabe! Estabe! Você vai ficar bem! Acorda! 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 Você vai ficar bem! Vai ficar tudo bem! Acorda! Estabe! Vamos lá, Stubby! Por favor, não morra, por favor! Aguenta firme, Stubby! Eu preciso de um médico! Chrolda! 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 Você viu o que aquele vira-lata fez? Ele salvou minha vida! Nós precisamos de um médico! Você está me ouvindo? Temos um homem ferido! Rápido! Preciso de ajuda! Vai ficar tudo bem, garoto! Eu prometo! Eu prometo! Vamos! Vamos! Rápido! Rápido! Homem ferido! Homem ferido! Vamos pegar! Rápido! Ajuda! Forte! Forte! Oh, Conroy! Peguem a maca aqui, por favor! Stubby! O que fizeram com você? Cuidado com movimentação! Venham, venham! Por ali, pessoal! Por ali! Doutor! Doutor! Ele precisa de ajuda! É um ferimento feio! Acho que não podemos ajudar! Ele é um cachorro, soldado! Sinto muito! Ele é meu amigo! E ele é um de nós! Ele salvou vidas! Por favor! Por favor, doutor! Tenho certeza que ele vai fazer tudo o que puder! Não vai, doutor? Tá bom! Tá bom! Deixa ele na ambulância! Vê se melhora logo, meu amiguinho! Precisamos do terceiro mosqueteiro! Homens! Saiam da frente! Andem! Vamos lá! Rápido! Rápido! Schroeder! Pode vir! Pode vir! Ótimo! Assim mesmo! Isso! Não se preocupe, convoy! Ele é forte! Que belo dia pra... Ser americano! Não é Stubby! Depois que Schroeder e Stubby foram feridos, os conflitos em torno de Seesprae se tornaram implacáveis. E as chuvas chegaram. Choveu dia após dia. Não houve nenhuma trégua. E por fim, toda a região virou um grande pântano. Mal posso imaginar o quanto o Robert sentiu falta do Stubby. Ele deve ter se sentido completamente perdido sem aquele cachorrinho. Vamos lá, convoy. Eu sei que é difícil, mas você deve ficar forte. Ataque alemão! Vamos! A divisão Yankee foi expulsa da trincheira Sibili e da cidade de Seesprae. Os alemães estavam desesperados para chegar a Paris. A única coisa que os impedia de ter êxito eram os nossos rapazes. Para nós que estávamos em casa, aqueles foram os dias mais agoniantes de todos. Eles querem avançar. Nós temos que impedi-los. Não, agora não, Mosqueteiro. Amanhã. Antes temos que descansar. Também sinto falta dele. Mas sei que os três Mosqueteiros vão se reunir novamente. Muito em breve. Eu posso sentir. Acha mesmo? Acho. O melhor de tudo é que nós saímos daquela maldita trincheira. Finalmente, meus pés estão secos. Toda aquela lama, aqueles ratos imundos... Que nojo! Baptiste! Recebeu ordens para voltar à base do seu regimento. Pegue suas coisas e vá! Stubb, Schroeder, e agora você? Você não é muito bom em previsões. Ficará bem. Mas antes de ir, quero dar um conselho. Para sobreviver, você deve sentir medo. Medo? Mas você não parece ter medo. Você sempre ri. Dessa forma? Só faço isso para proteger meu fagio coração. Adieu, Conroy Manami. Até nosso reencontro. Adieu? Depois de lutarem muito, os rapazes reconquistaram Sespré e obrigaram os alemães a recuar. Foi só depois de muito tempo que eu soube o quanto a luta havia sido sangrenta. Minha querida irmã Margaret. Eu espero que você e as meninas estejam bem. Está tudo certo comigo. Até a comida aqui é boa. Nem se compara com a sua, mas eu consigo comer quase tudo. Já faz quase um mês que o Stubb foi atingido e eu ainda não recebi notícias dele. Eu tenho certeza de que estão cuidando muito bem dele. Gaston, Stubb e eu chamamos o nosso grupo de Os Três Mosqueteiros, sabia? Como aquele livro que a mamãe lia na nossa infância. Bom, um dia desses, o Gaston voltou para o regimento dele. A guerra vai acabar em breve. E aí nós vamos para casa. Para vocês com todo o meu amor. Do seu irmão que te ama, Robert. O Robert sempre foi ótimo em se mostrar corajoso. E eu sabia que era isso que ele estava fazendo. Os dois melhores amigos dele tinham ido embora. E eu sentia muito por ele. Não, não, não. Não, essas vistas vêm da minha cidade. Você é o meu, porque as regras estão muito bem. E as duas pessoas estão muito bem. E você vai me ver. Anda, Conroy, acorda. É hora de ficar de guarda. Vamos ficar sem comida. Conroy? Oh, não. Rápido, eu preciso de um médico. Meu amigo está muito doente. É o quinto caso dessa semana. E eu não sei o que é. Vamos ter que acompanhá-lo. Ele está doente demais para continuar. Mas ele vai se recuperar. Não vai, doutor? Eu não sei. Talvez sim. Talvez não. Em 1918, o mundo inteiro foi atingido por uma epidemia de gripe fatal. O Robert também pegou. A gripe se espalhou entre os nossos rapazes como uma nuvem tóxica. Eu tenho que voltar para a batalha. Preciso levantar. Está tudo bem, Conroy. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Os chucrutes estão quietos. Agora só trate de melhorar. Estab, cadê o Estab? Deixe-me descansar. É só o que ele pode fazer agora. Eu só tenho que lutar. Eu só entendo agora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você é grande, Rolder? Tô, já tô chegando. São os americanos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Viva! Saúde! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Vamos lá. Vamos conhecer Paris. O que estamos esperando? Senhora Margaret O'Brien. Em setembro de 1918, nos falaram que a guerra estava chegando ao fim e que o exército alemão estava recuando. O que foi, Stabby? Stabby, Stabby, volta aqui. Eu acho bom você não fazer isso. Agora isso é seu, Stabby. Você merece. Eu me rendo. Olha só o que o Stabby encontrou. Eu imploro, meu camarada. Me ajuda. Vamos lá. Anda, rápido. Nós estamos reunidos aqui hoje para celebrar a bravura de um soldado muito corajoso, que foi muito além do desempenho de seu dever. Soldados de primeira classe com Roy, Stabby, avançar. Pela captura de um espião alemão em Marshville, eu concedo o título honorário de sargento a Stabby, a mascote do regimento. A partir de hoje, o sargento Stabby usará a nossa insígnia. Já você, soldado Conroy, hoje passa a ser o cabo Conroy. Ei, Stabby. Você é meu superior agora. Gaston. Uma foto para os jornais americanos. Digam X. As manchetes de todos os jornais eram sobre o último ataque aos alemães na linha Hindenburg. Após o retorno de seus amigos, as cartas de Robert ficaram alegres e bem-humoradas. Ele até me contou uma história engraçada sobre a primeira vez em que o Stabby deu de cara com uma nova máquina de guerra. Muito bem, sargento. Eu sou o capitão George S. Patton da unidade de tanques dos Estados Unidos. Vamos lá. Temos uma guerra para vencer. Esse é o meu garoto. Vamos lá. 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 Vamos lá Eu não acredito. Os alemães construíram esse lugar como se fossem ficar aqui para sempre. Os chucrudes construíram palestras, enquanto nós tivemos que morar naqueles buracos. Acabou, acabou. Vocês ouviram? A guerra acabou. Os alemães vão assinar um armistício. É verdade. A guerra vai acabar amanhã. Ei, ouviu isso, Stubbie? Ei, acabou. Vamos com calma. Esperem, soldados. O cessar-fogo só vale a partir das 11 horas. Os alemães se renderam. A guerra acaba. Nós ainda temos que lutar. Quando eu voltar para casa, eu vou arrumar uma esposa para mim. Eu achei que você fosse esperar até arrumar um emprego. Não. Depois de tudo o que passamos, eu estou pronto para sossegar. Eu também. Estou doido para que minhas irmãs conheçam o Stubbie. Estou longe há tanto tempo que fico com medo de voltar e as minhas filhas não me reconheceram mais. Por que não podemos ir embora logo? Pensa só. Depois do confronto de amanhã, todos vamos para casa. É isso aí, amiguinho. Estamos quase lá. Só mais algumas horas e... a guerra acaba. Robert e Stubbie passaram a última noite da Primeira Guerra Mundial bem juntinhos debaixo de um carvalho, um homem e seu cão, amigos generosos, companheiros de combate. 11 de novembro de 1918, nove horas. 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 Lá tem as armas! Obrigado, meu amigo. Eu nunca consegui entender por que os nossos rapazes foram obrigados a lutar até o último minuto daquela guerra. Naquela manhã, muitos jovens foram mortos, mas eles cumpriram o seu dever até o último momento. Conseguimos! Olsen! 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 Olsen, onde você está? Onde você está? Olsen! 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 Espera! Amém. Bom, amigos, passamos por muita coisa juntos e agora os três mosqueteiros devem se despedir. Stubby. Isso, bom garoto. Meu amigo Osler me deu esse baralho. Sempre lembrarei quando for jogar póker. Fique com isso como lembrança. Tchau, Yankees. Muito obrigado. Um por todos e todos por um. Viva a França. Viva os Estados Unidos. 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 Estou bem, olha para a câmera, garoto. Isso aí, fica paradinho. Sargento Stubby. 17 batalhas, 4 campanhas e 18 meses em serviço. Cachorro mais condecorado dos Estados Unidos. Tchau, tchau.